Música Fala galera, meu nome é Henrique Alves, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas Mais uma lista super especial aqui no canal E dessa vez eu vou trazer oito fatos sobre Além da Morte Filme que acaba de chegar na Netflix O primeiro fato dessa lista é que Além da Morte é um remake do filme Linha Mortal Lançado em 1990 O segundo fato dessa lista é que Além da Morte vai mostrar que estudantes de medicina Provocam paradas cardíacas temporárias em si mesmo Para saber o que acontece após a morte O terceiro fato dessa lista é que esse experimento que os estudantes estão fazendo em si mesmo Terá consequências assustadoras O quarto fato dessa lista é uma curiosidade bem interessante Pois o ator Keith Sunderland, que no filme interpreta o Dr. Barry Opherson Também esteve no filme de 1990 Inclusive ele era um dos protagonistas do longa O quinto fato dessa lista também é uma curiosidade bem interessante sobre Além da Morte Pois mesmo o filme sendo original dos Estados Unidos Ele foi todo gravado no Canadá O sexto fato dessa lista é uma informação bem interessante Pois o título original de Além da Morte é Flatlinings E o interessante é que essa palavra Flatlinings se encaixa no nosso dito popular de estar mais pra lá do que pra cá O sétimo fato dessa lista é uma informação bem interessante sobre o filme Pois Além da Morte custou exatamente 16 milhões de dólares E o filme fez uma bilheteria mundial de 45 milhões de dólares E o investidorista traz uma data de estreia do filme Além da Morte chegou na Netflix dia 1º de setembro E esses são os oito fatos sobre Além da Morte Filme que acaba de chegar na Netflix Espero que você tenha gostado da lista Se tem outros fatos sobre o filme que eu não disse aqui e não são spoilers Pode deixar nos comentários Gostou do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal E eu sempre gosto de lembrar Se você curte descobrir todos os lançamentos da Netflix Esse é o canal certo para você Pode inscrever sem medo Me siga nas redes sociais que é o Robinho e que é o Alves TV Um grande abraço e até o próximo vídeo Valeu galera, fui!